Música Salve, salve rapaziada! Começando mais um vídeo no canal, né meu? Vou mostrar pra vocês a FC, que era pra ser minha, mas não deu certo, agora foi pro César, ele comprou do pai lá, né? E montou a caminhonete rapaziada, quando era nossa não tinha nada a ver, não era nada disso aqui Ela tá tudo feira de funilaria, ó o César comprou, mandou reformar inteira E olha como ficou meu, ficou muito linda essa caminhonete Oh, que vermelho que é esse aí? Que vermelho que é? Vermelho jambo? Olha aí rapaziada, vermelho jambo fosco Oh, que ano que é que eu esqueci que ano que era? 1980? 1980 1980, né? Olha aí Não tinha essa grada, o César comprou essa grada aqui Essas letras aqui, se não me engano, as letras também não tinha não, César As letras não tinha, né? Olha, o César comprou as letras, comprou esse embremo aqui, as calotinhas, as rodas também, a roda de Galax A roda de Galax A caçamba tinha rapaziada, essa caçamba que foi, nós que comprou, eu não lembro onde que nós fomos buscar, mas O assoalho, o César trocou Esse assoalho aqui Oh, César César Oh, César Esse assoalho aqui foi aquele cara do pai? Esse era? É, seu pai veio com o marinho O marinho queria pra mim Olha aí, você viu? Olha lá Esse assoalho aqui também A tampa já tava com ela Os para-choques O para-choque foi encurtado Foi cortado aqui, ó Ele encurtou Olha a diferença do encurtado com o original rapaziada, ó Esse aqui é cortado, encurtado, né? E olha o original como que é Ele é bem mais pra fora aqui, ó O para-choque dianteiro também é encurtado Se olhar na dianteira da filha do marinho lá, ó Olha como ela é pra fora lá E olha aqui, ó Ela é mais próxima aqui, ó Que da hora, hein? Olha, tem anteninha Antes não tinha essa antena aqui, ó Esse frizz aqui também não tinha Esse frizz não tinha Retrovisor também não tinha Esse aqui é de Galax, né? Corcel E o original da F100 também Esse frizz aqui, ó Também não tinha O César aqui colocou A interna dela, vamos ver Interna dela, rapaziada, não tinha nada Aqui não tinha forração, ó Esse aqui também não tinha O César já colocou Os bancos Eu tô falando assim, rapaziada Porque o César tá com vergonha de falar Mas eu lembro tudo que essa camiseta tinha E o que não tinha, né? Os bancos Os bancos Tinha os bancos, mas Eu não sei se é Ô, César Esse aqui era o banco Ou você trocou o banco? Trocou o banco Trocou o banco, ó O que que é? São Rio de Janeiro Ó, esse aqui já tinha A manobra aqui ele trocou também O painel da F100 Olha lá, ó Já era esse mesmo O volante ele comprou, né? Não era esse Ele deu uma reformada boa aqui no painel Olha que da hora Esse aqui também não tinha Ele colocou Carpete Aqui não tinha nada Era na lata Ele colocou um carpete novo Olha a soleirinha Olha que da hora Mesmo Mesmo Ô, como que abre o capu aqui que eu não lembro? Como que abre? Eu nem lembro como abre o capu mais Olha que frente, César Fala aí Lindo, chique Ah, como que abre aqui? Calma Ah, cadê a mança louca? Olha lá Ó, diálogo Olha o diálogo Olha o cofre aí, ó Chique pra caramba Motorzão, seis cilindros Fala aí, Alfredo Você que monja mais Que carburador que esse aqui? 4,460 4,460? É Olha lá, um carburador 4,460 Olha aí Não era esse carburador que tava, né? Nem lembro qual que tava aí H34, né? Olha que da hora Que ignição eletrônica Acho que tava no platinado quando tava com a gente Colocou ignição eletrônica Meu, que da hora, hein? Deu um talentão aqui, ó Pintou de preto brilhante Ficou chique, hein, rapaziada, hein? Fala aí Olha Que da hora, meu Essas faixinhas brancas ficou legal pra caramba, hein? Aí o Sérgio já tem essa bairro antiga aí, ó Colocou na caminhonete Ficou legal pra caramba, meu Olha aí Cintinho aí segurando ela Ô, quanto? Que ano que essa bicicleta tá aqui? 74? Olha que da hora A caminhonete, rapaziada, tá mais ou menos a mesma cor que o Galax Mesma cor que o Galax, né? Mesma coisa que o Galax O César tá com vergonha, hein, meu Tem que vir aqui falar, né, Maninho? Olha aí Ô, vamos amarrar na caminhonete do César? Ei, o que que é isso? O que que é isso, Maninho? Coloca dentro da caminhonete lá do César Coloca lá Pro maduro do César Ai, caramba, esses caras tudo louco, meu Meu, que da hora, hein? Ô, César Liga ela lá pra nós Liga ela só pra nós escutar o ronco lá Vai lá, vai lá Ô, Flávio, quem que vai ligar lá? Não, vai, liga lá Vai lá Não, o Flávio tá louco pra andar com a caminhonete Os pneuzão, ó Pneuzão grande pra caramba Todos os pneus à mesma medida, será? Ó, 2, 3, 5, 7, 5, 15 É roda de Galax, calota de Galax Esse pneuzão é monstro, hein? Ó o ronco da caminhonete Tá acelerado aí, César, vai lá Olha isso, ó o grave Você é louco, meu Agora aquela pergunta Tá contendo ou não tá, César? Fala aí Chique show Vai trabalhar todo dia com a caminhonete, hein? Vamos que vamos Você tá doido E é isso aí, meu Bora, bora Se você gostou do vídeo, já deixa o like Tamo junto Até o próximo vídeo Então, fui embora Tô com um vídeo Tô com uma caminhonete Tô com um vídeo Tô com um vídeo Tô com um vídeo E aí? Olha que louco, meu Hum, no Hum, no Eu acho que eu posso conhecer a semana que vem Você tá doido? Você não!